O que é isso? 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 O limite do estresse varia muito de pessoa para pessoa e essa é uma questão muito importante na clínica. Você encontra pessoas que passam por verdadeiros tsunamis num período curto da existência e saem com uma capacidade revigorada, saem amadurecidas, mudam efetivamente sua vida a partir das elaborações que conseguem fazer, não necessariamente com acompanhamento terapêutico. E outras pessoas passam situações que não são aparentemente tão calamitosas e saem totalmente devastadas. A cabeça samba, a cabeça blusa, a cabeça rumba, a cabeça reggae. A cabeça agora, a cabeça fora, a cabeça adora, a cabeça nova. A cabeça pouca, a cabeça ouca, a cabeça louca, a cabeça boa. A cabeça boa, a cabeça boa, a cabeça boa, a cabeça boa. A cabeça boa, a cabeça boa. A cabeça boa, a cabeça boa. 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 A cabeça boa.